O auxílio emergencial autorizado pelo governo federal está sendo liberado aos poucos. Serão três parcelas pagas para as pessoas que estão entre as mais afetadas pelas consequências da pandemia do coronavírus. Durante três meses, quem tem direito ao benefício vai receber uma cota de 600 reais por mês. São os microempreendedores individuais, trabalhadores autônomos, informais e que ficaram sem renda por conta da quarentena. Os beneficiários do Bolsa Família também estão nesse grupo. No entanto, quem já recebe algum outro auxílio do governo não tem direito ao chamado coronavoucher. O economista Felipe Fernandes alerta as pessoas sobre o seguro-desemprego. Não, não tem direito ao auxílio emergencial quem está recebendo o seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego é uma transferência de renda do governo já atualmente para a pessoa. Portanto, não é possível acumular os dois benefícios. Muita gente tem dúvidas sobre os valores das parcelas. No entanto, o economista garante que todos vão receber igualmente 600 reais. A exceção é apenas para um grupo específico, que pode receber até três parcelas de 1.200 reais. No caso, são as mulheres, mães responsáveis pelo alimento da casa. Se for o homem que cuida da família, o único responsável pela renda e mora com os filhos, por exemplo, ele não tem direito ao valor de 1.200 reais. Ele vai receber os 600 reais. Até duas pessoas da mesma família podem receber o auxílio, mas a renda familiar não pode ultrapassar 3.135 reais. Todas as pessoas que têm cadastro no Bolsa Família automaticamente também estão cadastradas no auxílio emergencial. Claro, desde que os dados estejam em dia. Agora, essas pessoas devem prestar atenção em um detalhe. Esses dois benefícios não serão somados. Isso quer dizer que o beneficiário vai receber ou um ou outro. Não quer dizer que o beneficiário vai perder o Bolsa Família, mas durante os meses de auxílio emergencial, apenas um dos dois será pago. É muito importante destacar que beneficiários do Bolsa Família não mudam a data. Essas pessoas vão receber exatamente nas datas que elas já recebem o Bolsa Família, de novo, naquele valor que for o mais vantajoso mediante análise do sistema. É muito importante que os dados cadastrais estejam em dia. E se a pessoa não tiver uma conta em banco para receber o auxílio, o economista alerta sobre a opção que a Caixa Econômica dá na hora do cadastro, que é a conta digital. É necessário informar uma conta no ato do cadastro. Caso a pessoa não informe, ela tem a opção de informar uma conta, ou melhor, de abrir uma conta digital pela Caixa Econômica Federal. Isso é feito automaticamente, sem nenhum documento, sem custo nenhum. E não esqueça, o governo federal cruza as informações, por isso é importante que todos os dados sejam preenchidos corretamente. E se você não tem os requisitos para receber o auxílio, evite fazer o cadastro. Isso apenas deixa o sistema sobrecarregado e atrapalha quem realmente tem direitos na hora de receber.